Eu vou fazer só um registro inicial de que hoje está sendo realizado o curso sobre o setor elétrico brasileiro para a magistratura, organizado pela CCE e conta com o apoio da ANEL, organizado também pela Escola Nacional da Magistratura. Esse curso é a razão pela qual a reunião de hoje começa apenas no período vespertino. Eu faço o registro aqui da organização do curso que está sendo feito pelo doutor Barata, presidente da CCE, e também pela doutora Katia Ogawa. Senhor diretor, em relação à ata da reunião anterior, alguém tem alguma observação? Não havendo, eu dou por aprovada a ata. Doutor, senhor secretário-geral, existe pedido de preferência, caso retirada de pauta, por favor? Inicialmente, informo que os itens de número 1, 2 e 3 foram retirados da presente pauta. Informo também que foi acatado o pedido de preferência dos itens 12 e 13, de forma que passa a chamá-los e, na sequência, a partir do item 4. Então, o item 12, o processo 48.500.5277.2010.2. Alteração do parágrafo único do artigo 27 da Resolução Normativa 334.2008, para estabelecer que, excepcionalmente, os contratos vigentes poderão ser prorrogados mediante análise prévia da ANEL, desde que o período de prorrogação seja limitado à data de entrada em vigor da nova disciplina de contratação entre partes relacionadas. O diretor relatou, doutor Romeu Dono Zé Tiofino, informo que há um pedido de sustentação oral. A SFF propõe a alteração do parágrafo único do artigo 27 da Resolução Normativa 334.2008, que trata de contratação entre partes relacionadas, do que tange ao compartilhamento de infraestrutura de grupos econômicos com a seguinte mudança. Então, o parágrafo único do atual artigo 27, está aí a redação do lado esquerdo, a redação atual, que diz, permanecem vados contratos ou aditivos vigentes, admitida a possibilidade de eventuais prorrogações, aos quais, somadas ao, não poderão ultrapassar três anos, contados de 7 de dezembro de 2008, e cujos pleitos deverão ser submetidos à análise prévia deste órgão regulador. E a proposta aqui de alteração do dispositivo, eu passarei a ler com essa redação que está aí à direita. Os contratos vigentes poderão ser prorrogados mediante análise prévia da ANEL, desde que o período de prorrogação seja limitado à data de entrada em vigor da nova resolução normativa que disciplinará a contratação de parte relacionada. Na verdade, essa revisão da norma que disciplina essa matéria, devemos abrir a audiência pública, possivelmente na próxima reunião, vai passar por audiência pública, e essa audiência vai resultar o regulamento final, e o que se propõe aqui é que esse compartilhamento possa permanecer até a vigência daquela norma que vier a ser aprovada. Essa alteração foi proposta dentro de uma discussão de escopo mais amplo para a atualização de todas as normas previstas na resolução normativa 334, de 2008, e cujo exame consta da nota técnica 137-2012-SFF, de março de 2012. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Erco Henrique Garcia de Brito, representante da Excelência Energética Consultoria. Primeiramente, boa tarde aos diretores. Alô? Primeiramente, boa tarde aos diretores. Boa tarde ao diretor-relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. O objetivo da apresentação, dessa presente sustentação, é compartilhar com os senhores diretores a preocupação de grupos econômicos no tocante à nova redação do parágrafo único do artigo 27 da resolução normativa 364, de 2008, no caso. Estou redigido errado. Cuja redação... Os contratos vigentes poderão ser prorrogados mediante análise prévia da ANEL, desde que o período da prorrogação seja limitado à data da entrada em vigor da nova resolução normativa que disciplinará a contratação entre partes relacionadas. Cabe recordar que o parágrafo único do artigo 27 da resolução 364, com redação dada pela resolução 423, de 2010, estabelece que permanecem válidos os contratos ou aditivos vigentes à admitida possibilidade de eventuais prorrogações, as quais somadas não poderão ultrapassar três anos, contados de 7 de dezembro de 2008, e cujos pleitos deverão ser submetidos à análise prévia deste órgão regulador. Em virtude da redação em vigência, uma série de grupos econômicos corre sério risco de descontinuidade de suas operações, haja vista que a SFF encontra-se formalmente impedida de anuir com pedidos de prorrogação dos contratos ou aditivos. No intuito de mitigar a questão até a entrada em vigor da nova resolução, por meio da nota técnica 49, de 2012, a SFF havia recomendado a alteração do parágrafo único do artigo 27, de modo que permanecessem válidos os contratos ou aditivos vigentes admitida a possibilidade de eventuais prorrogações até a data da entrada em vigor das alterações a serem implementadas nessa resolução, cujos pleitos deverão ser submetidos à análise prévia deste órgão regulador. A aprovação da redação acima tinha como objetivo evitar a descontinuidade das operações dos grupos econômicos até que o amplo processo de discussão da 364 fosse concluído. Entretanto, a redação da minuta de resolução, que é diferente daquela em voto, já poderia comprometer os contratos considerados como vigentes, assim como já comprometeria a situação de outros grupos econômicos. Inclusive, de modo a dar maior conforto aos agentes, foi submetida a sugestão à SFF para a substituição do termo vigentes pelo termo anteriores, dado que, quando a resolução fosse publicada, vários contratos já se encontrariam vencidos. Assim, com o intuito de se antecipar a edição da norma, vários grupos econômicos submeteram pedidos de prorrogação de seus respectivos acordos antes da data de seu vencimento, não podendo ser anuídos em razão da redação vigente do parágrafo único do artigo 27. A redação presente no voto do diretor-relator, para apreciação nessa reunião de diretoria, estabelece que os contratos vigentes poderão ser prorrogados limitado à data da entrada em vigor da nova resolução normativa. Ou seja, redação diferente daquela prevista na nota técnica 49, que estabelecia como válidos os contratos vigentes, condicionados à apreciação prévia pela SFF. No entanto, como exposto, grande parte dos grupos econômicos já se encontra com seus contratos como vencidos, desde 8 de dezembro de 2011, dada a vedação prevista no artigo 27, parágrafo único. Por sua vez, outros grupos cujo contrato ainda não se encontra vencido, poderão ter seu termo entre a publicação da norma e a apreciação pela SFF. Assim, a minuta em apreciação por essa diretoria não dá aos agentes o mesmo grau de conforto daquela prevista pela nota técnica 49 e pode não evitar a descontinuidade das operações entre empresas de um grupo econômico. Por isso, é importante que a NEO considere a possibilidade de um período de solicitação para a prorrogação automática dos contratos vigentes ou anteriores, desde que submetida a solicitação à SFF tempestivamente, a exemplo do que é proposto na nota técnica 49 e no próprio processo de revisão da 334. A respeito da revisão da 334, a nota técnica 137 de 2012 trata dessa ampla revisão com prevista realização de processo de audiência pública. A título de reconhecimento do esforço dessa agência, os agentes consideram que o texto traz aperfeiçoamentos em diversas matérias da norma. Como regra de transição proposta, prorroga-se o prazo dos contratos anteriormente anuídos por mais 120 dias para que a NEO analise os pedidos dentro deste prazo. Julgamos como oportuno que a NEO trate a questão do parágrafo único do artigo 27 da 364 de forma semelhante, evitando assim a descontinuidade dos acordos celebrados dentro dos grupos econômicos. Então, dadas as considerações apresentadas, solicita-se a agência que decida pela alteração do parágrafo único do artigo 27 de modo a permitir a prorrogação dos acordos até a entrada em vigor da nova regulamentação que a agência considere a possibilidade de alterar a redação proposta de modo a que permaneçam válidos os contratos e ou aditivos vigentes ou anteriores condicionados à tempestiva solicitação dos agentes ASF e ANEL de modo a não comprometer a continuidade das operações dessas empresas. Caso aprovada a redação em voto, que reste pacificado o entendimento nesta agência, que os contratos e aditivos poderão ser prorrogados de modo a retroagir seus efeitos regulatórios à data de 8 de dezembro de 2011. Desculpe. Mediante solicitação à superintendência, a SFF, de modo a preservar a regularidade das operações entre empresas de um mesmo grupo nesse período. Por fim, que a agência considere, no âmbito do processo de revisão da 364, período de transição suficiente e adequado para a apresentação de novos contratos após a edição da nova resolução. São essas as considerações. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. De pronto, eu entendo que o comentário que foi feito no sentido de aprimorar a redação da extensão aqui dessa questão do dispositivo da norma da 334, vamos refletir essa preocupação de sorte que não fique essa dúvida. A ideia aqui é realmente não ter a descontinuidade daqueles contratos que foram já assinados e anuídos e de uma eventual prorrogação, ainda que seja necessário a anuência da ANEL, mas há possibilidade da superintendência anuir com essas, com esse compartilhamento desse período até que a norma entre em vigor. Fato termo vigente pode dar essa conotação. Vamos, eu acato aqui o pleito no sentido de colocar uma redação que fique claro a ideia de não sofrer nenhum prejuízo de continuidade do compartilhamento já em operação até que a nova norma seja editada. É claro que a contribuição no sentido da norma aqui 334 oportunamente vai ser aberta à audiência pública e é no âmbito daquela audiência que será objeto da discussão. Então passo aqui ao voto. Trata-se de excepcionalidade normativa para flexibilizar o prazo previsto na resolução 334 de 2008 para o qual se propõe alteração pontual no sentido de admitir a vigência dos contratos de compartilhamento entre partes relacionadas até a conclusão da revisão do regulamento que será submetida à audiência pública. Esse é o propósito é permanecer vários contratos até a nova norma. Originalmente o artigo 27 parágrafo 1 da resolução 334 previsto na subseção do compartilhamento de infraestrutura estatuiu que permaneciam válidos os contratos ou aditivos até então vigente admitida a possibilidade de eventuais prorrogações as quais somadas ao não poderão ultrapassar três anos contados de 7 de dezembro de 2008 cujos pleitos deveriam ser submetidos à análise prévia da ANEL. Contudo essa regra de transição não estabeleceu prazo suficiente para a discussão na profundidade desejada e segundo a dinâmica empresarial dos grupos econômicos o que sugere a necessidade de aguardar a conclusão da revisão de todo o regulamento. Essa atualização normativa é prevista somente para a conclusão de segundo semestre de 2012 como eu disse nas próximas reuniões iremos abrir a audiência pública para discutir essa revisão. Por fim cabe ressaltar que como essa medida visa flexibilizar um prazo normativo e não criar uma obrigação em si torna-se desnecessária a abertura de audiência pública para este ponto específico em preto solicitado por uma série de agentes setoriais e recomendado pela SFF. Então de acordo com o exposto considerando o que consta do processo o voto pela alteração do parafundo do artigo 27 da resolução normativa 334-2008 no sentido de admitir a vigência dos contratos de compartilhamento entre partes relacionadas até a entrada em vigor da nova resolução normativa que tratará do assunto. É o voto. Em discussão? Bom, aqui doutor meu, eu só pelo que eu compreendi da sustentação oral que foi promovida há dois pleitos um no sentido de que os eventuais contratos que não estejam mais vigentes hoje possam ser aí, não é prorrogados é restaurados pelo que eu entendi é essa esse pleito que o senhor vai tentar de alguma maneira incorporar na redação não é isso? Isso, isso. E aí tem um outro doutor meu que pelo que eu entendi também foi feito ao final da apresentação no sentido de que a gente deveria prever para além do prazo de entrada em vigor da nova resolução um prazo adicional para que os novos contratos para que se dê tempo para que os novos contratos sejam processados e analisados e aí não ter solução de continuidade entre a vigência da nova resolução e o momento em que a SFF anui previamente aos novos contratos aí esse é que a gente não tem por hora proposta de solução É, esse é que eu me referi que ele vai ser tratado na revisão da norma porque lá se pretende não colocar a vigência da norma a partir da publicação dá exatamente um prazo entre a publicação e a vigência da norma para permitir essa operacionalização da submissão dos contratos e análise e aprovação por isso que aqui a proposta é que esse contrato até então existente ele fica válido não só até a publicação da norma até a vigência da norma é nesse sentido aí tem de fato uma sutileza porque a ideia lá é disciplinar esse prazo entre a publicação da norma e a sua vigência exatamente para operacionalizar isso por isso que eu me referi que esse será disciplinado lá na revisão da 234 aí para resolver isso a futura norma não vai ter vigência na sua publicação não haverá um prazo de vacância exatamente é só estabelecer uma transição é isso que se pretende tratar lá por isso que aqui colocou a vigência exatamente por essa razão em votação voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu alterar o parágrafo único do artigo 27 da resolução normativa 334 de 2008 para admitir a vigência dos contratos de compartilhamento entre partes relacionadas até a entrada em vigor da nova resolução normativa que tratará do assunto e aqui vale destacar que é em vigor e não da publicação não é isso? próximo item